Está com problemas em abrir os seus aplicativos favoritos de streaming no seu HY300 ou 320, tais como o Disney Channel, o Star ou até mesmo o Prime Video, os mesmos não funcionam ou param do nada, eu neste vídeo vou apresentar a solução para você poder corrigir esse problema. Assim como também um acessório que permite transformar o seu HY300 ou 320, neste caso um 320, num projetor de tripé. Para isso vou só apresentar a vinheta do canal e já partimos então para a explicação. Agora vamos lá então às explicações de como instalar os aplicativos no seu HY300 ou 320. Em primeiro lugar vai abrir o seu navegador de preferência e vai fazer a pesquisa por, neste caso Amazon Prime Video para Android TV. vai vir aqui ao APK Miro e vai selecionar logo esta primeira opção e vai lhe apresentar esta tela onde vai aparecer várias versões. Você vai baixar a última que é a completa. Vai fazer o download do APK. agora vai pesquisar pelo Disney para Android TV. vai clicar na opção que lhe aparecer Android TV direto. Será esta aqui. Sem mais nenhuma extensão. Vai vir aqui à última versão. É esta opção aqui e vai selecionar para fazer o download. e agora vamos baixar o Start Plus. Agora vamos baixar o Start Plus. Esqueci. Para Android TV. e é esta primeira opção. Vai também baixar o último. e fazer o download. Concluída a descarga dos três aplicativos. Vamos agora fazer a transferência deles para o nosso dispositivo. Para isso vamos agarrar uma pendrive. Vamos colocar a pendrive. Vamos selecionar os APKs. Serão estes. E vamos transferir para a nossa pendrive. Eu neste caso já os baixei. Após então termos baixado todos os aplicativos ou arquivos para a nossa pendrive e instalarmos a mesma na porta USB do Hipson 300 ou 320 Vamos agora iniciar a instalação do mesmo. Para isso vamos abrir o gestor de arquivos. E vamos proceder a instalação abrindo a porta USB a instalação dos mesmos. Vamos instalar o Prime Video. Vamos instalar o Disney Channel. e por último então vamos instalar o Start. E agora vamos à explicação de como instalar então os seus aplicativos através do telemóvel ou celular sem recorrer ao computador. Para isso vamos então abrir o Google Chrome e vamos pesquisar também da mesma forma Amazon Prime Video para Android TV. Nunca se esqueçam que é para Android TV. Pesquisa. Vão abrir o aplicar para Miro como fizemos no computador e proceder então à instalação de última versão na última opção que é a opção que não diz que é bundle ou seja a opção mais completa. Vamos baixar então após terem feito esse download dos três aplicativos eu vou explicar então como podem fazer então o envio dos aplicativos para o seu próprio HY300 então sem utilizar qualquer pendrive ou computador. Após terem feito então o download dos três arquivos vamos então abrir aqui as transferências em que vamos selecionar os três aplicativos baixamos e vamos enviar através do Send Files para o nosso HY320 neste caso mas poderia ser o HY300 também. Não se esqueçam que o aplicativo Send Files deve estar instalado tanto no celular como no HY300 ou 320. Eu vou deixar o link na descrição para vocês poderem baixar tanto para o HY320 ou 300 como para o celular ou telemóvel o aplicativo. Após ter feito o envio através do seu aplicativo do Send Files vamos então agora sair do aplicativo e vamos então ao gestor de arquivos à pasta downloads para fazermos e procedermos à instalação como fizemos com a pendrive. A partir daqui o processo será igual em ambas as situações. Para fazer a instalação do Send Files basta fazer a pesquisa na barra de pesquisa de aplicativos no seu HY300 ou 320 e proceder à instalação do mesmo. Não se esqueça de deixar o Send Files aberto no seu HY300 para poder enviar então os aplicativos que fez o download no seu telemóvel ou celular. Quanto aos seus acessórios os mais interessantes serão este suporte e este adaptador que permite a adaptação para suporte ou para colocar um tripé a proteção a proteção de lente neste caso para o HY320 e um teclado sem fios estes acessórios encontram-se disponíveis tanto no mercado livre como no AliExpress como na Shopee feito isto vamos criar os atalhos dos aplicativos que baixamos e instalamos na tela principal do nosso HY300 ou 320 e pronto pessoal temos então o nosso HY300 ou 320 a funcionar com os nossos aplicativos streaming favoritos este método serve para qualquer aplicativo tanto de IPTV como de qualquer e com isto me despeço agradecendo todos os que viram o canal e que viram este vídeo deixando um forte abraço e se este vídeo vos trouxe algum conhecimento ou informação adicional não se esqueçam então de deixar o vosso like e se inscrever no canal até lá um forte abraço